Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar mais um quadrinho do jogo. Estou falando de Sherlock Holmes 4 casos. Os 4 casos de Sherlock Holmes é mais um livro original da macaca que a Grok está trazendo para o Brasil. A Grok Games está trazendo para o Brasil. Ele é um livro, dessa vez, do Cedric Azna, que traz, obviamente, como o título diz, o Sherlock Holmes. Você vai ser ou o Sherlock Holmes ou o Watson, tentando desvendar 4 crimes que o Moriarty pegou e fez pra você. Então são 4 mistérios que existem no livro e que você vai tentar solucionar. Vamos lá pra dar uma olhadinha, então, como é que são as regras dos 4 casos de Sherlock Holmes? Bom, como todos os demais livros ou quadrinhos-jogos, isso aqui você vai ter, basicamente, deixa eu achar aqui um lugar bacana aqui, basicamente você vai ter quadrinhos aqui e nos quadrinhos vão ter vários números, ok? Pra você seguir. Quando você escolhe um número, por exemplo, 46, você vai pro quadrinho correspondente 46 e aí vê o que é que está acontecendo, tá bom? Então, basicamente, você vai seguir os números. E aí você tem que só tomar muito cuidado, porque existem muitos, nesse livro aqui, existem muitos números bem escondidos nos quadrinhos que se você não prestar muita atenção, você não vai notar eles nos quadrinhos, tá? E do que que se trata, antes da gente explicar as regras, do que que se trata os quadrinhos? Então, a trama principal dele começa aqui com, supostamente, o Moriarty deixando uma carta pro Holmes. O Holmes, ele abre a carta e ele está estudando os mistérios que o Moriarty deixou pra ele. Enquanto isso, ele pega e dá um caso pro Watson resolver. E aí você vai lá, na página, no quadrinho número 42, no qual você vai tentar resolver por si sendo o Watson. No início do jogo é obrigatório, você vai ser o Watson. O caso da gata da rua Baker, que, na verdade, é a gata da senhoria do Holmes, que sumiu. E aí o Watson, ele está tentando resolver. Então você vai pra lá, você vai conversar com ela, você vai fazer toda a tratativa, né, pra tentar descobrir qual é o paradeiro da gata, até que, eventualmente, após toda a tua investigação inicial, você vai chegar nesse quadrinho 33 e o quadrinho 33, ele vai mostrar uma planta, ok, com diversos números aqui em azul, ok? E aí você vai ter que dizer qual desses números é onde está efetivamente a gata, tá bom? E aí, muito cuidado, esses números não são referência a outros quadrinhos. Esse número, quando você achar que já sabe o que é, você vai vir aqui na frente, na ficha de investigação, e anotar, no caso da gata da rua Baker Street, qual é o número de onde está aquela gata, efetivamente, onde está o resultado, vamos dizer assim, daquela investigação, tá bom? Beleza, depois de fazer isso, aí, a gente vai seguir um pouco a história, a gente vê que, quando você explicar pra Dona Hudson o que tinha acontecido, o Holmes te pega, leva você embora, e diz pra vocês seguirem pro quadrinho 39, que é onde, efetivamente, a aventura começa. A primeira, o primeiro mistério, é só um aquecimento. E aí ele explica que foi tudo obra do Moriarty, ele vai contar toda a história pra você, e, uma coisa muito importante, ele diz que você vai ter que procurar, nesse jogo, teclas de uma máquina de escrever. Então vai ter várias teclas de máquina de escrever espalhadas pelos quadrinhos, no meio dos desenhos, então também preste atenção, porque elas vão ser de suma importância pra você conseguir, a quantidade que você pegava é de suma importância pra você conseguir ter mais chances de desvendar o final da partida de verdade. Então, você vai coletando essas teclas aqui, vai anotando o que você tem, tem um espaço aqui na ficha de jogo pra você ir colocando quantas teclas você encontrou, inclusive, essa primeira, você já anota aqui uma. E aí, ele pega e diz que a gente tem três casos que a gente vai ter que solucionar, ok? A gente tem o caso da Linha da Vida, o caso do Desmemoriado do Bosque de Highgate, e o caso do Escarabelho do Museu Britânico. Teoricamente, esses casos, à primeira vista, não estão absolutamente conectados entre si, mas, no final, a gente vai ver qual é a conexão entre eles, tá bom? E o que vai acontecer aqui, é que, a partir deste momento, você vai escolher com quem é que você vai jogar cada um dos casos. Entre os casos, você vai poder, inclusive, mudar. Ah, quero resolver esse com o Holmes, esse com o Watson e esse com o Holmes de volta. Não tem problema, só anote qual o caso que você fez com que personagem, porque, ao voltar no caso, você não pode mudar de personagem. Por quê? Os personagens têm habilidades diferentes. Vão existir quadrinhos, peges, que são ações específicas do Watson, e aí vão estar escritos, inclusive, se você for o Watson, mas, basicamente, o que o Watson faz de especial é que ele é um médico, então, ele pode examinar ferimentos, examinar cadáveres, examinar coisas desse tipo, ele faz com maestria. Já os quadrinhos azuis são específicos do Holmes, e o Holmes, ele tem os poderes de dedução. Então, quando aparecer um quadrinho azul, geralmente vai estar, você quer usar os poderes de dedução do Holmes para fazer o... E daí você vai seguir para lá e ver o que o Holmes conseguiu deduzir, tá bom? Além disso, ao longo do jogo, você vai entrevistar diversas pessoas. Deixa eu achar aqui uma pessoa para ser entrevistada. Aqui, por exemplo, né? Sempre que você entrevistar alguém, existe uma regra importante. Se você for o Sherlock Holmes, você vai poder fazer apenas três perguntas para essa pessoa. Então, você vai marcando com X quais perguntas você fez. Só três. Se você for o Watson, você pode fazer quatro perguntas para o entrevistado, para quem você está fazendo as perguntas, ok? Então, ser o Watson te dá mais chance de adquirir dicas que podem ou não ser valiosas. E o Sherlock Holmes, não, você vai ter que deduzir muito mais coisa, tá? Porém, porém, existem vários locais em que você pode pedir, como o Watson, você pode pedir ajuda ao Holmes. Vai estar escrito lá, se você quiser pedir ajuda ao Holmes, daí o Holmes te dá uma sobre dica adicional, caso esteja muito difícil o caso, tá? Além disso, sempre que você estiver entrevistando alguém, cuidado com o que você pergunta, porque existem algumas perguntas que vão deixar a pessoa ofendida, e aí ela para imediatamente de responder perguntas para você, e você não pode mais voltar a ela na partida, no jogo, tá bom? Então, cuidado com as perguntas que você faz. Além disso, os quadrinhos brancos daí valem para ambos os jogadores, tanto se você estiver jogando com o Watson, quanto se você estiver jogando com o Sherlock Holmes, ok? Muito bem, escolheu qual jogar, qual capítulo jogar, você vai para lá e você vai poder daí seguir a história daquele capítulo. Mas existe uma página de extrema importância, que é a página 170. A página 170 é uma carta que o Moriarty deixou para o Holmes, que mostra todas as pessoas importantes de todos os casos, mas ela não está dizendo a qual caso cada pessoa se refere. Então não adianta você querer ir para... Ah, poxa, mas eu acabei de começar o livro, eu quero ir para Sarah Ann Forbes. Você nem sabe de que caso ela se trata, e se você estiver fazendo isso, vamos lá, vamos combinar, você está roubando. Então assim, isso aqui é um resumo para caso você queira voltar rapidamente ou caso você tenha notado que, poxa, mas eu esqueci de entrevistar tal pessoa. Então você vai vir aqui, você vai ver que todas as pessoas importantes que podem ser visitadas ou analisadas estão separadas aqui. Além disso, existem algumas outras dicas aqui que é para você correr atrás. e se você estiver na dúvida, você tem aqui um resumão aqui de onde você pode ir para cada um dos três casos. Tá bom? E aí, à medida que você vai resolvendo os casos, recomendo que você fique com o papel do lado. Esse é um jogo que tem... É um jogo realmente de dedução e não é fácil. Todos os mistérios são realmente complicados. Eles têm um monte de dicas e um monte de coisas que você vai ter que ponderar e pensar para deduzir o que realmente aconteceu em cada caso. Então eu sugiro que você deixe um papel do lado para ir anotando o que você vai descobrindo ao longo do jogo para você não se perder e não depender apenas da tua memória para tal. Tá bom? E aí, eventualmente, no final de um caso ou a partir de determinado momento na aventura, ok? Aí você vai ter um direcional de que você pode ir para determinado quadrinho que vai levar você para, por exemplo, o quadrinho 37 que mostra todos os suspeitos de determinado caso, ok? E aí, como naquele mapa, o que você vai fazer é que você vai escolher qual deles é que é o real bandido ou real... quem soluciona, vamos dizer assim, aquele mistério e pega o número e anota como a gente mostrou antes na sua folha de investigação no local correto. Após você ter solucionado todos os casos, aí você vai seguir para o quadrinho 317 que aí eu não vou mostrar para você porque é uma surpresa de como é que acaba o final do jogo. Mas o que eu posso dizer é que após você ir para o quadrinho 317 você vai ter uma... Bom, primeiro, você vai ter mais um último desafio e depois dele você vai ter a efetiva solução de todos os mistérios e uma pontuação. Dependendo dos mistérios que você conseguiu solucionar, com que personagem você conseguiu solucionar e quanto você conseguiu solucionar, você vai ganhar uma quantidade de pontos e vai te dar um ranking de quão bem você foi nos 4 casos de Sherlock Holmes. E tem uma surpresinha lá no final. Esse livro, teoricamente, pode ter uma continuação. Bom, e basicamente, isso é os 4 casos de Sherlock Holmes mais um livro da macaca que, como eu falei, a Grock Games está trazendo para o Brasil. Originalmente publicado lá fora. em 2014, se bem me lembro, ele está sendo publicado agora, agora, saiu agora. Se não me engano, no início desse ano, aqui 2021, pela Grock, tá? Tem livraria, tem na Amazon, tem em vários lugares para comprar. Bem bacana o livro. E como eu falei, um livro de mistério, de dedução, bem difícil de ser realmente vencido. É um livro que realmente vai desafiar você e os seus poderes de dedução. Aqui no Brasil, eu não sei se existe idade recomendada para livro, tá? Bom, deve ter, mas não está, não cita aqui, pelo menos. Lá fora, o livro, ele é vendido originalmente há 12 anos ou mais, embora o pessoal do BGG fale que dá para jogar com 10 anos ou mais. eu pessoalmente acho que os mistérios colocados aqui são um pouco complexos demais para 10 anos, tá? Mas eu também, honestamente, não tentei com a minha filha. Ela não jogou esse aqui especificamente. Ela não tentou jogar ainda, tá bom? Uma partida desse jogo aqui, como a maioria dos livros jogos, pode demorar várias horas para você conseguir terminar, principalmente se você for querer explorar tudo ou ler todas as pistas que você conseguir, tentar realmente parar, pensar do que está acontecendo e tudo. Então pode demorar várias horas para você conseguir passar pela aventura completa, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de curtir ele e também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, aquele sininho que está ali no cantinho, que daí vocês vão ser avisados dos vídeos de regras, variantes, curiosidades que a gente tem sempre postado por aqui. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem, Twitter, Facebook, Instagram e a gente tem nossa página na internet romirplayhouse.com. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto aos quatro casos de Sherlock Holmes, não deixe de escrever a dúvida aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu tento tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! e até a próxima!